É que a Constituição do Comitê Empresarial Solidário, que já está operando há um mês e reúne 238 empresários e empresárias aqui do Estado de São Paulo, conseguiu reunir 367 milhões de reais em doações, em dinheiro, em produtos e serviços para saúde, proteção social, como já mencionei, e segurança pública. Quando falo segurança pública, falo principalmente de equipamentos de proteção individual para a Polícia Militar e a Polícia Civil, muitos destes equipamentos foram doados pelo setor privado por doações destas empresas, que de forma solidária permitiram que alcançássemos em quatro reuniões, em 30 dias, o total de 367 milhões de reais. Eu vou tomar liberdade de ler de forma breve, as empresas, foram 83 empresas que apresentaram este gesto solidário com doações em dinheiro, produtos e serviços. E é justo que, em nome do governo de São Paulo e da população do Estado de São Paulo, eu possa agradecer a Associação Alzira Herzog, a Abiplast, a Accenture, a Alpargatas, a Amazon, a Ambev, a Atievon Hart, a B2W, a B3, o Banco BMG, a Balduco, a Bung, a Bracel, o Bradesco, a Braskem, a BRF, o Banco BTG, Cacau Show, Caoa, a família do Carlos Wiesers Martins, o Carrefour, a Colgate, a Comunitas, a Cozã, a Danone, a Deloitte, a Descarpac, a Dias Supermercados, a Dow Química, a Empiricus, o Laboratório EMS, a Entrevias, a família Brascher, a doação foi da família, a família Hermírio de Moraes, a família do empresário Abílio Diniz, também a Fundação Mafri, o Grupo Fischer, as indústrias A&B, o Grupo Itaú, Banco Itaú, Banco Itaú Unibanco, a família Jaime Garfinkel, a JSL, a Kid Calçados, a Levan Panificação, a Logitech, o Magazine Luiza, a Mars, a Mary Kay, a Microsoft, a Minerva Foods, a Natura, a Natural One, a Nestlé, a Nivea, Ortobon, a Procter & Gamble, parceiros da educação, o Banco Pátria, a família do empresário Pedro Parente, a PepsiCo, a PricewaterhouseCoopers, a PwC, a Qualicorp, a Raia Drogazil, a Rappi, a Redditor, a Renova BR, a Restock, o Banco Santander, São Martinho, a Usina São Martinho, a Seth Trading, o Sinditêxtil, a Step & Company, a Sul América, a Suzano, a Toyota, a União SP, a Única, a Unilever, a Unipar, a UnitedHealth, que é o Grupo Amil, a Vivo, a Volkswagen do Brasil, o Banco XP e a Zanqueta, 83 empresas que, de forma solidária, doaram ao Estado de São Paulo R$ 367,6 milhões em produtos, dinheiro e serviços. Temos todas as doações auditadas pela Pricewaterhouse, com 15 auditores, num serviço também pró-bono da Price, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. A todos vocês que, individualmente, familiarmente e empresarialmente, ofereceram as suas doações, muito obrigado. Vamos continuar seguindo na busca de mais doações e nesta corrente solidária, que talvez venha a ser o maior legado de todo este duro período de tristeza e de enfrentamento do coronavírus. Muito provavelmente será o maior legado, o movimento de solidariedade, que, a meu ver, prosseguirá mesmo depois de vencermos esta crise. Eu passo a palavra agora à Patrícia Hellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, agradecendo a você, Patrícia, ao Wilson Melo e a todos que, do governo do Estado de São Paulo, nos ajudaram também a motivar empresárias, empresários e pessoas de famílias aqui de São Paulo, que fizeram as suas doações. E elas, feira, dia de meio do feriado, manteremos a nossa reunião. Será a quinta reunião do Comitê Empresarial Solidário, que se reúne todas as segundas-feiras, das oito às dez horas da manhã. São reuniões virtuais. Patrícia Hellen. Muito obrigada, governador. Bom, esse grupo empresarial já se reuniu quatro vezes. A quinta reunião, como foi dito pelo governador, será na próxima semana. É um esforço de solidariedade inédito e muito importante no momento que nós estamos vivendo. O total de doações anunciadas é de 367 milhões e 600 mil. E essas doações estão sendo auditadas também, com o apoio da Auditoria da Pricewaterhouse, para garantir que todos esses valores sejam revisados, e também o acompanhamento do fluxo e entrega das doações. Nós temos três formas de doações hoje, e a principal que estamos fazendo um pedido adicional é em recursos financeiros para o Fundo Social, hoje gerido pela primeira-dama Bea Doria. E nesse trabalho do Fundo Social, a prioridade é exatamente em parceria com a secretária Célia Parnes para as cestas básicas, que a secretária Célia Parnes vai dar detalhes em breve. Nós temos um segundo fluxo, que é de insumos, e principalmente para a área da saúde. Ainda temos uma grande necessidade, em especial de EPIs, kits de higiene. Houve um grande trabalho realizado por empresas, inclusive, que não faziam trabalhos dessa natureza, como a parte de produção de álcool, de álcool gel, embalagem desse álcool, para que chegue para as pessoas que mais necessitam, não somente para os nossos profissionais da saúde, da segurança pública e da defesa civil, mas também para a população vulnerável, e é um trabalho também em parceria com a secretária Célia Parnes. Como esse modelo é feito? As doações, elas passam por um processo de auditoria interna, pela Secretaria de Governo, e por auditoria externa, com a auditoria especializada. Uma vez que a gente verifica que a documentação está correta, essa doação é encaminhada, e a distribuição dessa doação é feita através de um núcleo de logística, que foi criado dentro do governo, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Transporte e Logística, a Secretaria de Defesa Civil, e com doações de empresas, inclusive, para a entrega desses produtos. E temos um terceiro caminho de doações financeiras, feito em parceria com a Comunitas e com o secretário Rossieli, para a complementação do todo o trabalho que está sendo feito de entrega do cartão da merenda. Então, são três opções que nós temos hoje, e todas elas estão sendo trabalhadas continuamente. A reunião da semana que vem é muito importante, porque continuamos precisando de muitos insumos. Então, esse é o nosso grupo empresarial solidário de São Paulo. Muito obrigada, governador. E todos os dados sobre o e-mail, como fazer as doações, estão no site do governo relacionado ao coronavírus. Muito obrigado, secretária Patrícia Hellen. Antes de passar a palavra à secretária Célia Parnes, tenho muito orgulho de ser governador de um estado onde nós temos o maior número de mulheres secretárias e dirigentes de empresas estatais da história aqui de São Paulo. E essa é uma das razões porque temos um programa de proteção social que funciona bem, e um programa de solidariedade que, conduzido por mulheres, vem obtendo resultados muito positivos e exemplarmente motivadores. Eu devo muito às mulheres que fazem parte do nosso secretariado e registro também um agradecimento especial à minha esposa, Bia Dória, como presidente do Fundo Social. E passo a palavra a você, Célia Parnes, secretária de desenvolvimento social do governo do estado de São Paulo. Obrigada, governador, pelas gentis palavras. Em meu nome da Patrícia e também das outras secretárias, agradeço. Eu começo aqui a nossa apresentação com algumas frases que todos nós temos ouvido muito aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde funciona o nosso centro de contingenciamento e que transparece muito bem o nosso olhar e a velocidade das nossas ações. Aqui são frases do governador João Dória. O coronavírus não escolhe ricos ou pobres, atinge a todos. Precisamos estar unidos para salvar vidas e empregos. O momento pede solidariedade com as famílias que vivem em vulnerabilidade social e serão afetadas pela crise do coronavírus. Este é um plano que apresento agora intersecretarial e intersetorial, como são todas as ações neste momento em relação à contingência do coronavírus. A saúde e a vida vêm em primeiro lugar, naturalmente, mas a proteção social é prioridade máxima como essencial que é, neste momento, para a garantia de direitos, alimentação, serviços, benefícios e programas e que se constituem como apoio a indivíduos, famílias e comunidades no enfrentamento às suas dificuldades. Este plano de ação está segmentado em quatro frentes, segurança alimentar, sanitária, segurança social e socioeconômica. Aqui estamos aplacando a primeira, a maior de nossas preocupações, que é a fome, que já está batendo na porta das famílias aqui do Estado. Começo elencando aqui os programas Alimento Solidário, que vocês estão vendo aqui à minha esquerda. São 110 milhões de investimento mensal para 4 milhões de pessoas em extrema pobreza que receberão uma cesta de alimentos como esta, com alto teor de proteína, desenvolvido pela equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein. São 25 mil toneladas por mês de comida de qualidade. Carne, leite, grãos que chegarão às famílias mais empobrecidas do Estado. Famílias que vivem com renda de até R$ 89,00 per capita mensal. Merenda em Casa, um programa da Secretaria da Educação, que remonta a R$ 40 milhões por mês, em que 732 mil alunos da rede de ensino estadual receberão, via aplicativo, R$ 55,00 de transferência de renda, podendo chegar até R$ 110,00, no caso de famílias em extrema pobreza. O Bom Prato Rápido. As refeições do Bom Prato agora são servidas em embalagens e talheres descartáveis, também para jantar e finais de semana. Aumentamos em 60% a oferta de refeições e passamos a servir 3 milhões e 200 mil refeições por mês. São 85 toneladas de alimentos por dia, 2.500 toneladas por mês, 36 milhões de investimentos, se considerarmos os próximos quatro meses. 4 milhões de reais será o valor investido pela Secretaria de Transportes e Logística, que viabilizou alimentação, suporte e acolhida para os caminhoneiros, em 43 pontos e 19 rodovias paulistas. O programa Viva Leite, do Governo do Estado, distribui 5 milhões de leite por mês, reforçado com vitaminas e ferro. E agora, durante esta pandemia, chegará também aos residenciais para idosos, acrescido de suplementação nutricional proteica, especial para sêniores. Quase 3 milhões de recursos investidos, além da participação da iniciativa privada. Esta cesta de alimentos que os senhores estão vendo aqui presencialmente e na nossa projeção, inclui 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 1 quilo de leite em pó, 3 latas de sardinha, milho, ervilha, linguiça, além de todos os itens necessários para alimentar uma família de 4 pessoas por mês. Aqui eu faço um agradecimento especial ao amigo, secretário e diretor da Invest, Wilson Mello e toda a sua equipe. Na segurança sanitária, dando andamento ao nosso plano, é um combate físico e químico contra o vírus que corra o risco de ficar sem abastecimento de água, luz ou gás. Ficam suspensos os cortes de luz e de gás, um controle mais acirrado nos valores de botijões de gás, suspensão da tarifa social das contas de água da Sabesp, 2.400 caixas d'água para comunidades e 100 pias sendo instaladas nos pontos de maior frequência para pessoas em situação de rua. Eu destaco aqui agora o kit de limpeza e higiene pessoal, que é composto por álcool gel, papel higiênico, sacos de lixo, desinfetantes, sabões em pedra, sabonetes, detergente, creme e escovas dentais. Pensando em barreira química contra o vírus, elaboramos este kit de higiene e limpeza chancelado por médicos sanitaristas liderados pelo doutor José Henrique Guerman e o doutor Paulo Menezes da Secretaria de Saúde do Estado. A atuação do Estado na perspectiva do Pacto Federativo pressupõe apoio técnico e financeiro, além da capacitação e monitoramento de ações, aqui entram ações da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Regional, Fundo Social e Desenvolvimento Econômico. Neste sentido, 308 milhões foi o investimento de recursos para os municípios no combate ao coronavírus, 4,7 milhões em benefícios eventuais aos municípios para aquisição de cestas básicas e auxílio-mortalidade, e 2,1 milhões do fundo social e doadores em ajuda humanitária em comunidades aqui na região metropolitana. Além de apoio técnico à implantação de 62 centros temporários para pessoas em situação de rua e material orientativo para instituições de longa permanência para idosos, além do georreferenciamento de apoio a monitoramento de aglomerações e graus de isolamento. Finalmente, na segurança socioeconômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderado aqui pela nossa secretária Patrícia Ellen, está focada no momento posterior também ao impacto do coronavírus. Pequenos e micro empresários sendo apoiados com juros zero, ou em juros zero, para alguns casos, ou extremamente baixos, pensando na retomada dos negócios e atividades econômicas. São 650 milhões em financiamento para microempreendedores e pequenos empreendedores pelo Banco do Povo, Desenvolve SP e SEBRAE. Além disso, 740 mulheres em comunidades aprenderão uma nova profissão, serão capacitadas e já remuneradas pela produção de 2 milhões de máscaras em comunidades com investimento de 2,5 milhões de reais. E, finalmente, como o governador já mencionou, a consolidação de 367 milhões de reais até o presente momento, em parcerias com a iniciativa privada, em itens como insumos para a saúde, respiradores, monitores, serviços e recursos para os programas do alimento solidário e da higiene. Um grupo crescente de empresários, que hoje já são mais de 240 que participam em encontros virtuais com o governador, no intuito de apoiar as ações do governo em todas essas frentes, além da saúde, naturalmente. Muito obrigada. Obrigado, secretária Célia Parnes. Agora vamos ao informe da saúde. Lembrando que a saúde, desde ontem, realiza também, às 15 horas, no Complexo do Hospital das Clínicas, em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, uma coletiva de imprensa com os membros do Comitê de Saúde, liderados pelo doutor Davi Uip e pelo doutor José Henrique Guerma, a quem dirijo a palavra neste momento. Guerma. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor governador. Obrigado. Os dados de hoje são, de ontem para hoje, 900 acumulados no Estado de São Paulo, 9.371 casos com 695 óbitos, enquanto que no Brasil são 25 mil casos, 262, e óbitos de 1.532. Os dois atingem 7% de incidência de óbitos, tanto São Paulo quanto o Brasil, e esses 695 significam um acréscimo de 15%. É a primeira vez, no mês de abril, que a gente tem um acréscimo de óbitos acima de um dígito. Temos internados hoje nas UTIs e enfermarias das secretarias e do município, 1.143 em UTI, 1.215 em enfermaria. Esses são os dados. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guerma. Vamos agora ao doutor David Wipp, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Uma reflexão sobre os números apresentados pelo secretário. Nós estamos vendo que há um aumento indiscutível do número de casos de internamento, tanto em ambientes de UTI, como em ambientes de enfermaria, os casos menos graves. Hoje, pela manhã, na qualidade de reitor do Centro Universitário ABC, governador, eu me reuni com todos os secretários de saúde do Grande ABC, e também com o presidente do consórcio, o prefeito Maranhão, no sentido de como o Centro Universitário pode ajudar os municípios. E um dado extremamente importante que me foi passado pelos secretários, que na região do Grande ABC já há um número de internados superando 70% da capacidade de leitos. Isto é extremamente preocupante. Se assemelha o que nós apresentamos ontem em hospitais, em alguns hospitais do município de São Paulo, como o Hospital das Clínicas, que já tem um número elevado acima de 70%, manda aqui e outros. Então, já há uma pressão muito importante sobre o sistema de saúde público do Estado de São Paulo. É claro que esta pressão é muito maior na área metropolitana de São Paulo, onde nós temos um maior número de casos. O outro dado extremamente relevante, infelizmente, é o aumento do número de mortes. Esse aumento do número de mortes demonstra a gravidade de muitos casos. Então, são dados relevantes que mostram a necessidade de nós mantermos e ampliarmos as medidas já editadas pelo governo do Estado de São Paulo. O distanciamento social, ficar em casa, porque isso tem um impacto relevante na curva, tanto de transmissibilidade, o poder de um transmitir para o outro, de morbidade de doença, como também de letalidade. Então, é fundamental que nós continuemos com as nossas medidas e sempre apelando à população que façam essa adesão. Nós estávamos discutindo aqui um pouquinho antes que hoje nós temos um número de 50%. Temos que levar em conta que existem todos os profissionais e atividades essenciais que estão se mobilizando e são necessários. Se nós não tivéssemos esse número de profissionais, nós não estaríamos com serviços de saúde, transporte e abastecimento. Então, o número de 50% de hoje é um número bom. Ele é um número que altera a curva de infecção, altera a curva de morbidade e também altera de letalidade. Não é suficiente. Nós queremos e precisamos, mas o nosso objetivo sempre será alcançar os 70%. Mas, ao mesmo tempo, governador, que eu preciso trazer isso como relevância, agradecer os 50% que estão numa quarentena que não é simples para ninguém. Eu dei o meu testemunho ontem, o governador deu de novo hoje, eu fiquei em quarentena. E posso dizer que não é simples, mas absolutamente necessário. Obrigado, doutor Davi Wippe. Mais uma vez, obrigado, doutor Henrique German. Nós vamos agora às perguntas. Temos, como sempre, presenciais e online. E começamos com a TV Record, jornalista Emerson Ramos. Emerson, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria lhe perguntar sobre... Governador, qual o impacto que pode ter a provável saída do ministro Mandetta, do Ministério, nesse momento no combate à pandemia? Que efeito pode ter isso? O presidente Bolsonaro hoje fez uma postagem em que ele reproduziu um vídeo em que o autor faz críticas ao senhor e faz críticas ao ministro Mandetta. E esse vídeo, ele é intitulado como Sócios da Paralisia. Então, eu queria que o senhor, por favor, comentasse isso. Obrigado, Emerson. Eu vou dividir a resposta com o doutor Davi Wippe. Pelo governo do Estado de São Paulo, por quem responde, um desastre se tivermos a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e também dos seus secretários executivos. O ministro Mandetta, os seus secretários e o Ministério da Saúde vêm demonstrando responsabilidade, apoio técnico, respeito à ciência, respeito aos princípios da saúde e, principalmente, às orientações da Organização Mundial de Saúde. Portanto, se houver a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta e membros da sua equipe, entendo isso como um desastre e um risco também para a saúde pública do país. Porque haverá o risco de termos não mais uma orientação técnica, uma orientação baseada e fundamentada na saúde e na medicina, e sim uma orientação política e ideológica. Em relação à postagem do presidente Jair Bolsonaro, eu prefiro não comentar. Eu gosto aqui de comentar as coisas boas e positivas para a população brasileira. E passo a palavra agora ao doutor Davi Wippe. Eu falo seguramente meu nome em nome do secretário para dizer e atestar a ótima relação, a democrática relação, a científica relação entre a Secretaria de Estado de Saúde, o centro de contingência que eu coordeno e todo o grupo do Ministério da Saúde. Uma relação republicana, respeitosa e baseada o tempo inteiro em ciência. Nós nos comunicamos durante todo o período, eu não quero comentar saída ou não saída, não é o meu papel. O meu papel é o papel de representante da ciência para subsidiar o secretário e o governador. E como representante da ciência, eu quero elogiar esse relacionamento que sempre foi baseado em evidências científicas. É não só atestar, como agradecer por todos esses dias que nós temos convivido. Agora sim. Vou pedir, Emerson, que também o doutor Zé Henrique Guerma contribua na resposta, dado ao fato de que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo tem mantido ao longo dessas últimas semanas uma relação estreita com o Ministério, com o ministro Zé Henrique Mandetta e com os seus secretários executivos também. Guerma? Pois não. Muito obrigado pela oportunidade de responder esta pergunta. Eu diria que desde o início do nosso mandato, nós fomos gradativamente estreitando relações com o Ministério, tanto na pessoa do senhor ministro, quanto dos seus secretários executivos. O secretário executivo principal e os demais secretários que têm especificidade das suas funções, todos eles têm trazido para nós muita colaboração. É um erro estratégico por parte do governo de alterar esta equipe de trabalho que está absolutamente engajada e conhece profundamente os problemas que nós estamos vivendo agora no país. E tem relações com todos os estados dentro de um clima bastante colaborativo e que só faz crescer as possibilidades de enfrentamento da crise nos demais estados. Exceto o ano São Paulo, eu não sou porta-voz, mas eu, das nossas relações, das nossas reuniões, uma vez por mês estamos todos juntos, eu posso garantir que esta relação foi cada vez mais produtiva. Obrigado, secretário. E antes de passar à pergunta online do jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo, lamento informar aquilo que os jornalistas já detêm como informação, que o secretário Wanderson, um dos secretários executivos do Ministério da Saúde, acaba de pedir demissão do cargo que ocupa. E nós lamentamos bastante que isso tenha ocorrido, perdemos um guerreiro que tenha ajudado a saúde pública brasileira. Vamos agora ao Arthur Rodrigues, do jornal Folha de São Paulo. Eu não sei se o Arthur está aqui em tela, se não vou pedir alguém da nossa equipe que possa ler a pergunta do jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Vou pedir, então, a Letícia Bragaglia, que possa fazer a leitura da pergunta do jornalista Arthur Rodrigues. Alô? Ocupadas por pacientes de coronavírus que costumam ficar mais de 21 dias internados. Estamos a algumas semanas do pico. Ontem, novamente, o Estado regrediu a 50% de isolamento. O governo já tem uma estimativa de quando os leitos de UTI no Estado estarão totalmente ocupados e qual é o plano para esta situação? Arthur, obrigado pela pergunta, obrigado por estar participando da nossa coletiva. Vou dividir a resposta com o doutor Zé Henrique Guerma, secretário da Saúde, e com o doutor Davi Uip, coordenador do Comitê de Saúde. Doutor Guerma. Como sempre nós colocamos aqui, nós vivemos de cenários. Então, nós temos que entender que se nós mantivermos este grau que nós temos de isolamento social, distanciamento social, nós podemos inferir que provavelmente nós teremos uma lotação dos leitos de UTI a partir do mês de maio, e se isso após os novos leitos que a gente ainda tem para colocar, seria para o final de julho. Então, nós temos duas reservas de leitos, vamos chamar assim, uma que deve se esgotar ou lotar até o final de maio e a outra até o final de julho. Obrigado, doutor Guerma. Vamos agora, complementando a resposta à pergunta do jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo, doutor Davi Uip. Esse é o grande gargalo, não é só o leito de UTI, é o que compõe o atendimento doente grave, que pode começar na enfermaria e ir até a alta após a permanência na UTI. Por que do estresse? Porque você precisa ter equipamentos, e não é só respirador, você precisa ter equipes de saúde treinadas e você precisa ter protocolo. O Estado de São Paulo trabalha, desde o primeiro dia, com protocolos de atendimento de doentes graves unificados. Isso foi feito pelo professor Carlos Carvalho, em Coro, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, e melhora muito a qualidade do atendimento quando você repete e atualiza os protocolos. Então, é assim que nós trabalhamos. O doente grave em UTI tem ficado, em média, 14 dias. O doente grave, que infelizmente evolui para óbito, permanece, em média, mais do que três semanas. Então, todos esses cenários compõem as expectativas que nós sugerimos ao secretário, do ponto de vista de composição de novos leitos. Quais são os limites? E os limites que provavelmente serão resolvidos aqui no Brasil. O governador teve uma reunião com a indústria automobilística, indústria que faz, trabalha com motores. Talvez nós consigamos que essa indústria, também o governador vai dizer disso, possa produzir esses respiradores. A compra de respiradores no mercado internacional é uma compra muito competitiva. O mundo está comprando. Então, tem dificuldades. Mas eu entendo que muitas coisas podem ser resolvidas pela competência e criatividade do sistema brasileiro. Obrigado, doutor Davi Wippe. Obrigado, Arthur Rodrigues. Antes de passar, a próxima pergunta que é presencial, do jornalista Bruno Ribeiro, do jornal Estado de São Paulo. Agradecer mais uma vez a transmissão ao vivo que estamos tendo aqui do Palácio dos Bandeirantes, da TV Cultura, da TV Record News, da Globo News e da TV Alespe. E também os flashes da TV Record, CNN, TV Globo, SBT, Rede TV e TV Gazeta. Agora sim, vamos a você, Bruno Ribeiro. Obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Dado esse índice de 50% e essa questão das UTIs que está em discussão essa semana, governador, já é hora de anunciar medidas mais restritivas para a população? Isso está sendo discutido em algum momento ainda. O senhor tocou nesse assunto semana passada. Eu queria saber o que avançou nisso, se já há algum planejamento do que deve ser adotado caso esse quadro se mantenha. Bruno, obrigado. Eu vou dividir a resposta com o doutor Davi Wippe, coordenador do nosso Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19. A nossa quarentena vai até o próximo dia 22, na próxima semana. Nós vamos, até lá, continuar insistindo e pedindo e apelando para a população do Estado de São Paulo para ficar em casa e obedecer a orientação de isolamento social, para protegerem as suas vidas, a vida dos seus familiares, a vida dos seus vizinhos, das pessoas que vocês gostam e da comunidade de forma geral. E avaliando medidas que poderão ser anunciadas na quarta-feira da próxima semana. Nós temos tido todo o amparo e a orientação do Comitê de Saúde e este Comitê de Saúde nos indica que devemos manter e insistir para que essa faixa entre 50% e 60% seja obedecida, que é o que está acontecendo. E, tentativamente, após alcançarmos esta média, possamos ultrapassar os 60%. Amanhã, inclusive, na coletiva, vamos informar os municípios aqui do Estado de São Paulo que estão tendo um desempenho exemplar por ação dos seus prefeitos e prefeitas e prefeitos e também da sua população, que tem sido solidária e atingido uma média superior a 50%. Vamos agora à complementação com o doutor Davi Wippe. Esse grupo se reúne diariamente 24 horas por dia, mas ontem, terça-feira, às 10 horas, nós tivemos uma reunião que foi importantíssima do ponto de vista de revisão científica de tudo que está sendo discutido, discussão dos artigos que estão publicados e todas as curvas de acompanhamento de outros países. Eu quero dizer uma coisa interessantíssima, que quem não está trabalhando com confinamento total, nenhum país tem o índice de 50% que nós temos. Então, esse é um dado muito importante e que revela que esse distanciamento social é importante. Nós discutimos também o cenário e nós entendemos, e este é o consenso desse grupo composto por 15 pessoas, que as medidas do Estado de São Paulo, neste momento, são efetivas. O que nós precisamos é cada vez mais convencer a população a aderir às medidas efetivas que estão implantadas. Obrigado, doutor Davi Wippe. Bruno Ribeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos a uma nova pergunta online. Não sei se temos aqui em tela. Temos o jornalista Fernando Evans, do Portal G1 de Campinas. Fernando, boa tarde. Você já está em tela. Passo a palavra a você. Obrigado por estar participando da coletiva. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Os dados do sistema de monitoramento mostram realmente essa queda acentuada do isolamento social, principalmente aqui no interior. Na região de Campinas, esses índices não chegaram a 60% nem mesmo no feriado da Páscoa e oscilaram, por exemplo, abaixo de 50% na última segunda-feira. Em Americana, no mesmo dia, na segunda-feira, teve uma carreata de protesto contra essas medidas restritivas impostas pelo governo estadual. Como o senhor tem dialogado com os prefeitos para tentar ampliar esses índices e se novas medidas serão tomadas para garantir o aumento desse isolamento aqui na região de Campinas e no restante do interior? Fernando, obrigado pela pergunta. Vai um pouco na linha daquilo que o jornalista Bruno Ribeiro do Estadão indagou agora há pouco. Nós temos acompanhado o sistema inteligente de monitoramento que controla e nos dá dados reais em tempo real. O deslocamento das pessoas através desta tecnologia tem nos indicado as cidades que estão desempenhando melhor e as cidades que precisam melhorar. Campinas está numa faixa intermediária. Ontem mesmo, o prefeito Jonas Donizete, prefeito de Campinas, esteve aqui conosco. Ele tem feito um bom trabalho, uma boa orientação no âmbito de Campinas e da região metropolitana de Campinas para subir o índice de 50%. E eu confio que a população dessa região metropolitana de Campinas vai alcançar resultados ainda melhores. Em relação à americana, uma carreata com duas dúzias de veículos e pessoas gritando não me parece exatamente uma representação majoritária daquelas pessoas que vivem em americana ou outras pessoas que vivem na região metropolitana de Campinas. Eu não quero desmerecer nenhum tipo de manifestação, mas não vejo representatividade que possa ser levada em conta de um grupo tão pequeno, de baixa expressão e que teima em desconsiderar a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e dos profissionais da saúde do Estado de São Paulo. Felizmente, a maioria da população do Estado de São Paulo, seja americana, seja na região metropolitana de Campinas e outras cidades, tem apoiado o isolamento e atendido a nossa recomendação. Havendo necessidade de outras medidas, nós anunciaremos, conforme já respondi ao jornalista Bruno Ribeiro, do Estado de São Paulo, no próximo dia 22, na quarta-feira, quando vence o período da atual quarentena. Vamos agora a uma nova pergunta presencial, é do jornalista Pedro Duran, da CNN, que está transmitindo flashes ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Pedro Duran, boa tarde. Passo a palavra a você para a sua pergunta. Tudo bom, governador? Boa tarde para o senhor, boa tarde para todos aqui presentes. Eu odeio ser repetitivo, mas vou ter que voltar ao tema dessa possível demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o principal assunto do dia, e da demissão do secretário Vanderson. A minha pergunta é um pouquinho diferente da do colega que falou anterior, eu queria perguntar pessoalmente para o senhor, qual foi a última vez que o senhor falou com o ministro Bandetta e qual foi o tom dessa conversa, se ele já disse ao senhor que tem esse receio de ter que deixar o cargo. E do ponto de vista prático, quais seriam as implicações dessa saída aqui no sistema de saúde de São Paulo? A gente sabe, inclusive, que tem médicos aqui do sistema paulista sendo sondados pelo presidente Bolsonaro para ocupar o lugar do ministro Mandetta, a gente contou isso na CNN. Queria ver, o senhor falou que seria uma troca técnica por uma troca política, mas eventualmente também pode ser um médico que tenha colaborado com o sistema público de saúde de São Paulo. E, para terminar, queria a sua avaliação pessoal sobre como está conduzindo essa crise na saúde o ministro Mandetta e como está conduzindo essa crise na saúde o presidente Jair Bolsonaro. Obrigado. Pedro Urã, obrigado pelas perguntas. Eu vou dividir a resposta com os dois médicos aqui presentes, o doutor Davi Uip e o doutor Zé Henrique Guerman. Eu falo com alguma constância, através de WhatsApp, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Quem fala e quem dialoga com ele mais, até por necessidade e por obviedade, são os médicos, o doutor Davi Uip e o doutor Luiz Henrique Guerman. Nunca falei com o doutor Wanderson, mas me tornei admirador dele ao assistir e acompanhar as suas coletivas de imprensa, a forma serena, precisa e técnica com que ele apresentou até aqui as posições do Ministério da Saúde e as defesas tecnicamente corretas, repito, que ele formulou e lamento bastante a sua saída do Ministério, como já foi anunciado. Ministro Mandetta, ainda não há esse anúncio. Nós estamos aqui falando sobre um campo de hipótese, assim como da hipótese de médicos do sistema de saúde privado aqui de São Paulo, que poderiam ser convidados a ocupar a posição hoje ainda detida pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu não quero fazer especulações e nem comentários sobre o presidente Bolsonaro, prefiro aguardar para deliberar e comentar sobre fatos específicos e não sobre especulações. Passo a palavra agora ao doutor Davi Uip e, na sequência, doutor Guerman. O secretário Wanderson é um amigo de muitos anos e uma pessoa que nós sempre fomos muito próximos. Eu falei com o secretário Wanderson longamente neste último final de semana a respeito de panoramas, aspectos científicos, discussão de trabalhos apresentados. Ele é um indivíduo que está sempre muito atualizado e essas nossas discussões sempre foram muito adequadas, tanto para ele como para mim, no sentido de aprendizado e evolução daquilo que nós entendemos, do ponto de vista científico, ser mais adequado para o enfrentamento dessa pandemia. Então, o Wanderson é um indivíduo que eu gosto muito, um amigo pessoal e quero também agradecê-lo por todo o companheirismo e amizade de todos esses anos. Obrigado, doutor Guerman. Obrigado, doutor Davi Uip, perdão. Agora sim, José Henrique Guerman. O secretário Wanderson é um apaixonado por aquilo que ele faz. Nas diversas conversas e nas diversas reuniões que nós temos na tripartite em Brasília, uma vez por mês, e também seja por telefone ou algum outro meio de comunicação entre a secretaria e o ministério, nós percebemos a extrema dedicação e competência do secretário. Quanto à questão do ministro, eu sigo a mesma posição. Acho que ele tem, no plano estratégico, um posicionamento extremamente coerente e conhece profundamente não só o SUS, como a crise que nós estamos vivendo nesse momento. Então, é uma perda, se isso vier a ocorrer, nesse sentido, do ponto de vista de estratégia para o enfrentamento desta crise. Obrigado, doutor Guerman. Obrigado, Pedro Duran. Vamos agora a uma pergunta online da jornalista Maju Leite, da Rádio Bandeirantes. Maju, boa tarde. Você já está em tela. Passo a palavra a você. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Um decreto da Prefeitura de São Paulo foi publicado hoje, que recomenda novos horários de funcionamento dos serviços essenciais. Como o senhor avalia essa medida e se o senhor pretende aplicar essa medida no Estado? Maju, avaliamos positivamente, discutimos hoje pela manhã com o Comitê de Saúde, uma medida correta e acertada do prefeito Bruno Covas e vamos avaliar, sim, a possibilidade de recomendar para que outras cidades, sobretudo cidades com mais de 200 mil habitantes aqui no Estado de São Paulo, possam adotar. Vamos verificar o funcionamento nesses próximos três dias, avaliar os pontos positivos, eventualmente se há algum ponto a ser corrigido, para aí, então, passarmos a recomendação às outras prefeituras do Estado de São Paulo. O esforço conjunto que o Governo do Estado vem fazendo com a Prefeitura da capital de São Paulo, que é o epicentro do epicentro das ocorrências desta crise, tem nos dado sempre uma orientação muito precisa de que o trabalho conjunto, o trabalho integrado, é a melhor alternativa para superar a crise. Obrigado, Maju. Nós vamos agora à penúltima pergunta da nossa coletiva de hoje, que é do jornalista Gilvandro Oliveira, da Rede Brasil. Gilvandro, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Estou aqui como correspondente da Rede Brasil. Primeiramente, São Paulo te agradece a quarentena. Realmente, a coisa está funcionando. E é dessa forma que a gente está vendo que a gente vai vencer essa batalha, com certeza. A paz dos amigos e os irmãos aqui presentes também, todos os colegas de jornalismo. Governador, boa tarde. De acordo com, possivelmente, ainda o ministro Luiz Henrique Mandetta, o período mais preocupante dessa crise do Covid-19 será agora entre maio e junho. Como é que o governador está preparado, já que o senhor vem se antecipando a nível até a frente de outros governadores, principalmente essa semana? O senhor fez o belíssimo arrecadação de mais de 300 milhões. Está preparado? São Paulo está preparado, sim, Gilvandro. Obrigado pela pergunta. Eu vou compartilhar, obviamente, com a saúde, com o doutor Zé Henrique Guerma e o doutor Davi Wippe, mas estamos preparados exatamente porque sabemos ouvir e atender a recomendação da medicina, da ciência e da saúde. Por isso mesmo que nós estamos com uma situação sob controle no Estado e pedindo sempre a cooperação das pessoas para que permaneçam em suas casas e orientando tanto o sistema público de saúde quanto o sistema privado e fazendo aquilo que é a nossa obrigação de atender na proteção social aqueles que estão em estado de pobreza, ou extrema pobreza, e muito felizes também com a solidariedade de pessoas e empresas aqui de São Paulo que permitiram, ao longo dessas quatro semanas, a totalização de R$ 367 milhões em doações. É um gesto de grandeza, além de vários outros que, independentemente desse Comitê Empresarial Solidário, que já foram anunciados publicamente, tenho certeza que isso vai estimular outras empresas, corporações e até mesmo pessoas a terem gestos na mesma linha. Vou pedir, então, ao doutor Guerma para complementar a questão formulada pelo Gilvandro, especificamente em relação ao mês de maio, o período onde nós teremos, e você está certo, aliás, a posição é do ministro Mandetta e ele está correto, ao afirmar que será o período mais difícil do coronavírus aqui no Brasil e, obviamente, aqui em São Paulo também. Doutor Guerma. Nesse sentido que várias ações que nós temos feito se relacionam à questão do Estado como um todo. Todos vocês sabem, o governador liberou há dias atrás uma verba para os municípios acima de 100 mil habitantes e também, posteriormente, logo a seguir, para os municípios abaixo de 100 mil habitantes. Isto dá para os municípios a capacidade de se estruturar melhor no enfrentamento da crise. E, nesse sentido, a gente tem apoiado diuturnamente, eu diria para vocês. E os municípios têm todo um apoio, por que está a Secretaria, de informações, de orientações do que tem que ser feito. E, por parte do governo, os recursos financeiros que foram distribuídos. Então, além disso, no interior do Estado de São Paulo, cidades menores têm uma incidência, algumas, nenhum caso. E isso facilita a execução do trabalho do prefeito, do secretário de saúde, com relação ao enfrentamento da crise. São muito poucos casos, mas que sempre tem que receber um tratamento tal e qual uma cidade como São Paulo. Nós tivemos a oportunidade do aprendizado. Aprendizado com outros países que foram acometidos antes do Brasil e do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo se portou, desde o primeiro momento, no avanço. Então, as medidas foram tomadas em cima de constatações científicas e, de fato, já vistos em outros países. Então, é isso mesmo. Nós temos, esse trabalho dos grupos nos apontam que nós vamos ter um pico na metade de maio para frente. O que resta é saber se nós vamos enfrentar uma montanha ou um iceberg. Todas as curvas que nós estamos acompanhando, são vários grupos da saúde da secretária Patrícia Hellen, chegam no mesmo patamar. Nós estamos conseguindo baixar a curva, só que, óbvio, que nós precisamos continuadamente do apoio da população. A sua introdução foi muito feliz em dizer que a população está ajudando. E isso é definitivo nesta situação que nós vamos enfrentar, uma montanha ou um iceberg. Obrigado, doutor Davi Wippe, doutor Zanrique Guerra, muito obrigado, Gilvandro Oliveira, da Rede Brasil, pela sua participação e as suas perguntas. Antes da última pergunta, na coletiva de hoje, queria informar e agradecer também a transmissão ao vivo, contínua, da TV Band News, da própria Rede Brasil, do qual participa o jornalista Gilvandro Oliveira e do UOL, também, em transmissão direta aqui do Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora à última pergunta de hoje, a do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu vou retomar o assunto do isolamento mais ocupação de hospitais. Interessante a fala do secretário de que já há uma pressão nos hospitais e, já a partir de maio, já pode ter uma lotação dos leitos de UTI, que são destinados ao Covid-19. E sobre a taxa de isolamento, ontem foi divulgada a taxa da segunda-feira, que foi de 50%. A de ontem ainda não foi divulgada, mas uma percepção de quem anda por aí é que pode ser pior do que a de segunda-feira, não sei qual que é a taxa de ontem. E a tendência, descontando o período da Páscoa, é de queda, a gente percebe que a tendência é de queda. Por que que as medidas mais duras podem ser anunciadas só na semana que vem e não antes, já que os apelos por conscientização não estão funcionando? Eu queria... não estão funcionando como o governo esperava que fosse de 70%. E eu queria também a palavra do secretário mais uma vez sobre a pressão dos hospitais. Se essa taxa se mantiver em 50%, o leito pode lotar antes de maio? Obrigado. Obrigado, William Cury. Vou dividir a resposta com os dois médicos, o doutor Zenrique Guerra e o doutor David Wippe. Mas acho que você está um pouquinho pessimista. A taxa de isolamento de ontem foi de 50%, o mesmo número de anteontem. Portanto, 13 e 14 de abril, a taxa foi igual de 50%. E nós temos que confiar, acreditar e estimular as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão acompanhando essa coletiva para seguirem de forma determinada o seu isolamento, estimulando amigos, parentes e vizinhos a fazerem o mesmo, a seguirem o isolamento. Nós vamos até o dia 22, que é a data, conforme já mencionei, onde teremos esta quarentena determinada. E aí sim, faremos uma avaliação e tomaremos as decisões que forem necessárias. Eu agora passo a palavra ao doutor Guerma, sobre o tema dos hospitais e do isolamento também com o doutor David Wippe. Guerma. Então, dentro da sua pergunta, se nós mantivermos 50% na média da lotação dos casos de UTI, nós não precisamos lançar mão de mais nenhum outro recurso adicional de leitos, que nós já estamos preparados para isso. Não é isso que vai acontecer, nós vamos ter que chegar até lá. Provavelmente, lá para o final de maio, a nossa perspectiva é como você viu e vocês viram em um, nos hospitais que estão sendo mais estruturados. E esses estão já com uma taxa de ocupação de 70%. E, obviamente, que você vai ter hospital com muito abaixo disso. Então, nesse sentido, que nós estamos preparando outro lote de hospitais para adentrar em campo, na hora que esses aqui atingirem 90%, 95% de ocupação. E que nós esperamos que seja para o final de maio, do meio de maio para frente. Obrigado, doutor Guerma. Vamos agora, doutor David Whippe, complementando a resposta à pergunta do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Você está lembrado que você participa desde o primeiro momento, que a primeira avaliação do centro de contingência é que nós precisaríamos mais 1.400 leitos de UTI para esse enfrentamento desses primeiros meses. O governo do Estado já entregou 1.570 leitos a mais. Então, esse cenário vem sendo seguido desde o primeiro momento e perseguido no sentido de suprir o Estado dos leitos necessários. Além desses leitos que já foram conseguidos, o secretário se movimenta em outros caminhos em busca de novos leitos. Então, existem novos leitos que vão ser apresentados pelo secretário nos próximos dias. Existem outros hospitais, tanto da cidade de São Paulo como do Estado de São Paulo, que estão se adequando aos novos momentos. Obrigado, doutor David Whippe. Obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Com isso, nós estamos encerrando a nossa coletiva de hoje. Amanhã estaremos aqui às 12h30. O prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, estará conosco. Queria, ao encerrar, agradecer mais uma vez a presença dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, os que vieram presencialmente, os que não pudendo vir presencialmente online, acompanhando e participando. Agradecer a você que está nos assistindo, nos acompanhando da sua casa ou do seu trabalho. Pedir que você continue sendo solidário, continue cultivando a vida e não cultivando a morte. O nosso dever, a nossa obrigação é cultivar a vida, cultivar a saúde e não a morte. Não dê atenção para informações que estimulam você a sair de casa desnecessariamente. Não dê atenção a informações nas redes sociais que propõem aglomerações. Não dê atenção àqueles que não são da área médica, não são da ciência e que, portanto, não são capacitados a orientar você de forma correta. Siga a orientação da medicina, da saúde e da ciência. Fique em casa. Uma boa tarde e até amanhã. Veja as mudanças no Ministério da Saúde, agora no JC1.